Olha, eu acho que as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Você tem que ter uma sintonia com a direção, quando você trabalha com um diretor que você gosta, uma diretora que você gosta, esse cruzamento vai acontecendo, é muito estimulante, muito fecundo, sabe? Agora, eu trabalho muito, assim, eu vou muito em cima do texto que eu tenho, o que aquilo me gera, sabe? Como é que aquilo bate em... Eu parto sempre daí, sabe? Eu vou muito em cima do texto, sabe? Eu acho que o texto me diz as coisas que ele precisa, sabe? Agora, tem textos e textos, né? Tem uns textos que são maravilhosos, tem outros que não são tão estimulantes assim, né? Nem tudo a gente gosta igual, né?